Mariana, você já pensou em desistir do seu canal? Olha, eu nunca pensei em desistir, mas eu confesso que tem semanas que eu não me sinto inspirada pra gravar, acordo um pouco com cara de tempo nublado, mas aí eu me lembro que eu tenho um objetivo, e aí bola pra frente!